Boa noite. Demitidos da São Roque impedem que remoção de ônibus de Rio Branco para o estado de Rondônia. A empresa teve concessão caçada pela prefeitura e todo o seu patrimônio, incluindo veículos, servem como garantia para pagamento de dívidas trabalhistas. A polícia foi acionada para evitar que o conflito entre demitidos e os novos funcionários. Um representante do Ministério Público foi até o local. Veja na reportagem de Adailson Oliveira. Os funcionários demitidos da São Roque fizeram uma barricada na entrada da garagem da empresa. Eles impediram que o empresário Fábio Pereira retirasse seis ônibus e levasse para o estado de Rondônia. Fábio, que diz sócio da São Roque, falou que não sabia que os funcionários foram afastados sem receber o salário de janeiro e o dinheiro da rescisão. A polícia foi chamada para evitar um conflito entre os ex-funcionários e os motoristas contratados por Fábio para levar os veículos. A PM foi verificar se existia alguém armado e, ao mesmo tempo, proibiu a saída dos veículos. O presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores disse que o único patrimônio que resta da São Roque são os velhos ônibus que circulavam pela cidade. Os pais de família não tem como se alimentar, a gente está buscando meios, como fazer, porque esses carros todos têm mandado de penhora, né? Então, assim, a justiça até então está fazendo os estudos técnicos para ver qual o caminho que a gente vai tomar. Estamos esperando aqui uma decisão do dono da empresa, que ele paga esse funcionário. A São Roque fechou quando a prefeitura caçou a concessão da empresa no final do mês de janeiro. 384 funcionários foram para a rua sem receber nada. Os trabalhadores descobriram que a São Roque não depositava o FGTS há dois anos. E o pior, o dinheiro era descontado do trabalhador. Na garagem da São Roque ainda restam 28 ônibus. Essa pequena frota é a única garantia que os trabalhadores têm para o pagamento da dívida. Até porque no imóvel onde fica a sede da empresa não pertence a São Roque. E esses ônibus que iam ser levados eram a garantia do pagamento do mês de janeiro. Os seis ônibus que seriam levados são os mais novos. Custam em média 60 mil reais cada um. O advogado dos trabalhadores pediu à justiça que lacrasse a empresa. Um representante do Ministério Público do Trabalho foi até o local e conversou com o empresário Fábio Pereira, que desistiu de levar os ônibus e até mudou de discurso. Disse que seria o primeiro a defender que os ônibus ficassem para o pagamento dos trabalhadores. Os ônibus ficam, até porque os trabalhadores têm que receber os direitos deles, né? E você falou que ainda é sócio. Você também pode ajudar nessa negociação com os trabalhadores? Vou ajudar. Se bem que a minha sociedade é uma coisa muito simbólica, porque eu tenho 2%, muito pouco, né? Mas eu tenho a boa vontade de ajudar. São todos colegas. Eu não sei de quem que vão receber. Se é da Prefeitura, se é da Via Verde, se é da São Roque, se é do Sr. René, se é do Sr. Valderico. De quem vão receber? Mas vão receber, porque não tem nada a ver com o que está havendo aí os trabalhadores, né? De quem vai receber, porque não tem nada a ver com o que está havendo aí.